Antes, deixa eu só minimizar aqui, para a gente poder começar, porque fica melhor para poder falar. Show de bola! Pessoal, todo mundo sabe aqui o que é ressonância, né? Acredito que todo mundo aqui tenha mais ou menos um conhecimento. Primeiramente, é saber... Fica tranquilo que eu não vou me estender aqui e explicar toda a história da ressonância. Não, não. Eu vou ser bem objetivo, mas eu vou só pincelar aqui para recapitular. Primeiramente, pessoal, que a ressonância é um efeito físico, um efeito que existe na natureza. A ressonância está em todo lugar e pode-se observar através de experimentos práticos. Então, por exemplo, se você tem uma corda que é de tom dó, por exemplo, e você emite o som dó, aquela corda dó vai vibrar, porque ela está em ressonância com aquele som, com aquela vibração. Se você tem dois de apasão e os dois são exatamente iguais, os dois estão em ressonância, quando você bate, automaticamente, esse aqui vibra, o outro também vibra, por ressonância. Mesmo esse aqui, ninguém encostou nesse, só encostado nesse aqui, bateu nesse aqui, esse aqui também ressoa. Isso é um experimento físico. E a ressonância, ele pode acontecer tanto com ondas mecânicas e ondas sonoras, como com ondas eletromagnéticas. Então, agora eu vou entrar propriamente dito no que você está ressonante. Então, pessoal, tudo que acontece na nossa vida, se aquela situação acontecer, ou seja, por exemplo, uma gripe, um resfriado, quer dizer que você, de certa forma, está ressonante com aquele resfriado. Você aceita aquela possibilidade de acontecer. Logo, aquilo tem brecha para poder acontecer na sua vida. Isso a gente pode tirar para qualquer aplicabilidade que pode acontecer na nossa vida, como um assalto, dinheiro, para tudo. Então, as coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, mesmo coisas boas e coisas ruins, é porque naquele momento, a gente está ressonante com aquela situação. E como é que a gente faz para poder deixar de ser ressonante com uma coisa e entrar em ressonância com outra coisa? Bom, para isso, basta que a forma como você pense mude, e a forma como você sente mude. Então, é a mudança no pensar e a mudança no sentir. São duas coisas. E sentir é sentir mesmo. Mas para haver essa mudança no pensar e mudança no sentir, é preciso que você faça uma revisão. Você olhe para dentro de você. Por isso que a meditação e as frequências são um ambiente propício para isso. É quando você olha para dentro de você mesmo e vê qual é a crença que está pegando. Qual é o sistema de crenças que está ali vigente. E para isso também é preciso que a gente se liberte. Que a gente não deixe, nesse momento, na hora de liberar as crenças, que a gente seja aberto ao novo e que a gente seja, como é que posso dizer, deixe o ego de lado no que eu concerne isso. Eu vou dar um exemplo aqui e tem uma informação importante que eu vou falar já daqui a pouco para vocês. Vou dar um exemplo, por exemplo, na questão de saúde. Vou dar um exemplo aqui. Vocês conhecem o meu trabalho no canal Baduno Modular, onde eu falo lá sobre medicina. Cada um de nós aqui, seja a profissão que for, que tiver, existe uma coisa que, por exemplo, todo mundo fala, as pessoas que têm conhecimento, que não têm conhecimento, a população em geral, mas você que tem conhecimento sabe que aquilo ali é impreciso. Por exemplo, uma professora de português, que conhece o vernáculo lá do português, sabe que ignorante e ignorância não são iguais, não são sinônimos, são totalmente diferentes. Mas as pessoas usam as palavras como se fossem sinônimas, duas palavras. Uma grande maioria das pessoas falam pensando que é, mas para quem tem um conhecimento da coisa, sabe que é diferente, está havendo uma precisão. Então, o que acontece é que essas pessoas que não têm conhecimento para tal, eles se tornam um ignorante para refutar, mesmo sem ter o conhecimento. Então, acontece muitas vezes, na questão da saúde, quando a gente está conversando e tal, a pessoa não tem conhecimento sobre o assunto e, mesmo assim, tenta refutar. E o pior, por exemplo, a pessoa fica com medo de, por exemplo, consumir um yodo, mas não tem medo de consumir um refrigerante, que tem substâncias muito mais tóxicas do que o yodo na cabeça da pessoa, né? Porque o yodo não tem, o luguol não tem toxicidade nenhuma. É isso, é que até o Salvador falava assim, vocês colem, comam o mosquito e engolem o camelo. Não sei se vocês já ouviram falar isso, ou já leu na Bíblia, ou se você entendeu o que ele quis dizer com isso. Vocês coam o mosquito, coar o mosquito, engolem o camelo. O que é isso? Vocês filtram os mínimos detalhes, mas a outra coisa que é desse tamanho aqui, que é o principal, vocês ignoram, vocês aceitam. É que nem uma outra coisa também, que até o Jesus também fala, você fica falando do cisco que tem no olho do seu próximo, mas não vê a trave que tem dentro do seu olho. Então, existe esse problema. Então, na hora que a gente vai rever as nossas crenças, por que eu estou dando esse exemplo? Porque na hora que a gente vai rever as nossas crenças, a gente entra o ego, entra o apego, e aquela quantidade de repetição de vezes que aconteceu na nossa vida, aquilo repetiu há muitos anos, há toda essa barreira para a pessoa evoluir. Então, a pessoa vai ter que largar daquilo, se livrar daquilo para passar para outro patamar. Um exemplo, por exemplo, do trapezista, ele vai aqui, ele olha o outro, a outra, esqueci o nome, mas a outra barra, digamos assim, vindo. Só que quando ele pula daqui para o outro, para a outra barra que está vindo, ele fica um momento vulnerável, para depois ele alcançar. Tudo bem que ele viu antes, mas ele fica um momento vulnerável. E isso é o que acontece, porque como a gente está acostumado a fazer as mesmas coisas, a gente consegue obter os mesmos resultados, não tem resultado diferente. Então, a gente fica com medo de fazer um novo, que a gente fica com medo de errar. E uma coisa que eu já falei aqui, que eu aprendi e quero passar para vocês, é que o erro não existe. O erro não existe. Tudo que acontece nas nossas vidas, até coisas que aparentemente são ruins, são coisas para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado. quer a gente queira ou não, quer a gente entende ou não, quer que a gente aceita ou não, todas as coisas que acontecem na nossa vida, é para a nossa evolução. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Só que quando aparece um problema, que é uma oportunidade para você, que é uma oportunidade do universo fazer você crescer, é uma oportunidade de você se questionar por que aquilo está acontecendo na sua vida, para você evoluir. Só que você não faz isso. e muitas das vezes a gente entra naquele processo de infantilização, onde a gente volta lá para quando tinha 5 anos de idade, onde ele é acalentado pelos nossos pais, pela nossa mãe e tal. Sendo que você já é um adulto. E a gente vê até hoje, entre os filhos e tal, que já são mais velhos, ainda querendo a aprovação dos pais, ainda, ah, por que minha mãe não é assim comigo, por que meu pai nem é assim. E pessoas que já têm 40 anos, tem 30 e poucos anos, já são pessoas adultas. Porque esse sistema de crença fica arregado. Então, isso atrapalha na evolução da pessoa. E, pessoal, o que acontece? Agora, uma informação importante. Eu tenho observado, principalmente esse ano, este ano, muita gente está morrendo. A gente começou esse ano com uma carga muito pesada. Não sei se vocês estão observando, se vocês foram sensitivos com isso, está muita gente morrendo. E, quando eu digo, não é só as mortes que aparecem na televisão, que já são muitas, as estrazeres que estão acontecendo na televisão, que também são muitas. Eu digo pessoas, assim, que no nosso dia a dia, se você que está me assistindo for parar para pensar, não sei se você for parar para raciocinar, certamente você que está me assistindo conheceu ou conhece alguém que esse mês, ou pelo menos esse ano, morreu. E o que está acontecendo, pessoal? A gente está passando por um período, e eu acredito nessa tese, claro que essa tese não é minha, eu já vi alguns vídeos, vi alguns livros a respeito, que a gente está passando por um período agora onde as coisas, a lei do retorno, da frequência, da ressonância, está vindo com mais velocidade. E eu acredito nessa tese porque eu estou vendo realmente na prática as coisas voltando de uma forma mais rápida. As pessoas estão conseguindo colapsar e não está mais demorando mais aquela eternidade, mesmo com o colapso fraco da pessoa, está cheio de regalos de dúvidas, as pessoas estão ressonantes com isso. Eu acredito que isso esteja acontecendo, pessoal, é o que eu penso, sugiro que vocês reflitam a respeito do que eu estou falando. Eu acredito que a gente esteja nesse processo por uma verdadeira limpeza. E essa limpeza que está tendo é para a evolução das próprias pessoas que estão morrendo e elas que estão criando isso. Por isso a importância, pessoal, você que está me assistindo agora, principalmente nesse mês, nesse período que a gente está vivendo, vocês tomem cuidado, tomem conta do que você pensa e do que você sente. Porque agora as coisas estão voltando com muito mais força. Entendeu? Então, se você continuar manifestando o não perdão, continuar esse ódio, esse ego, essa individualização que você tem, pensar só em si, ainda acreditar que as coisas estão separadas, que você está separado do outro. Enquanto tiver esse tipo de pensamento. E pensamentos negativos também atormentando a sua cabeça. pensar que eu preciso pagar aquela conta, que eu estou sem dinheiro, porque é isso, que o pessoal, o país está muito ruim, as pessoas são ruins, aí você liga a televisão e só passa... Se você se cercar desse tipo de frequência, internas, do que você pensa, e externas, de tudo que vem, das pessoas que estão ao seu redor, desde o trabalho, as pessoas que você conhece, a grande maioria, e da televisão ainda, você vai ver que essas coisas vão se manifestar com muito rapidez na sua vida. E a única coisa que aconteceu é que agora as coisas estão vindo mais rápido. Não é o universo que está sendo ruim, nada disso. Agora você está recebendo de uma forma mais rápida. A consequência das pessoas estarem morrendo do jeito que estão é porque as pessoas ainda estão arregadas com o sistema de crença. Então ela está criando e está recebendo. Da mesma forma que se ela pensasse, se ela criasse outras coisas como saúde, como prosperidade, também iria receber de forma rápida. Só que as pessoas, elas têm uma certeza absurda das coisas ruins. A mesma certeza que ela vai chegar lá no banheiro e vai abrir o registro e a água vai cair do chuveiro. Mas para as coisas boas, você inconscientemente você acha que é difícil. E essas coisas atrapalham a criação daquilo que você quer. Entendeu? Então, tome muito cuidado com essa forma de pensar porque agora as coisas estão vindo de uma maneira muito mais rápida. E daqui para frente as coisas tendem a piorar, entre aspas. Falo piorar, mas depende do ponto de vista. Porque se você é uma pessoa que entende essas regras aqui, você vive, pelo menos você busca o entendimento dela. Já é um grande salto. A sua frequência está tão alta que você não está compatível com aquilo ali, com o que está acontecendo. As coisas, já se eu ouvi falar a passagem, que mil cairão à direita e você não vai ser atingido. Então, pessoal, outra palavra também, resistir, resistir, o oposto, resistir. O que é isso? é você elevar a sua frequência para que aquilo que está em externo não te atinja. É uma forma de proteção, sim. Então, você tem, sim, um certo tipo de proteção. Uma proteção criada por você mesmo, porque você vai sair, vai estar, não vai estar ressonante, vai estar dissonante. Por exemplo, aquela pessoa que fica o tempo todo com medo de ser assaltada e tal, vive aquilo o tempo todo dentro da sua cabeça, ela está ressonante com o assalto. Então, no universo de possibilidades, no universo, no oceano de possibilidades, aquilo vai vir com maior força. Já aquela pessoa que nem pensa nessa possibilidade que aconteceu na sua vida, não estou dizendo de você se tornar uma pessoa irresponsável e deixar de viver a realidade. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de sentir e viver. É muito diferente. É bom que se fala isso, porque a nossa realidade, nossa realidade ao qual a gente está materializando aqui com o nosso pensamento, e aqui você tem que entender que essas dimensões aqui têm as regras. Têm as suas regras. Então, você não pode, existe, que é o chamado que é o caminho do meio. Você deve buscar o caminho do meio. Porque se você, se você, vamos dizer, não souber temperar essas regras que regem o universo, por um lado, você também pode se prejudicar e por outro, também você pode se prejudicar, tanto para um lado e tanto para o outro. Então, é importantíssimo que você também entenda as regras e vive. Então, por exemplo, vamos falar de uma maneira mais clara. Por exemplo, você viu que as nuvens estão se fechando, há a probabilidade de chover. Então, você vai guardar o guarda-chuva dentro da sua bolsa. Isso é uma prevenção. Só que depois que você guardar o guarda-chuva, você esqueceu, vai pensar em outra coisa. Se chover, você pega o guarda-chuva e arma. Então, essa metáfora que eu estou utilizando deve ser assim. É muito diferente isso, é muito diferente de você ficar colapsando e criando isso na sua vida o tempo todo, que é o que a grande maioria tem. Qual são? Quais são? A pessoa sai do trabalho, aí a primeira coisa que manifesta é, caramba, aquela sentimento ruim de ter que trabalhar. Aí, quando sai as ruas, quando está passando por um lugar mais ou menos tranquilo, que é perto da sua casa, a gente é umaela e a segunda e a segunda E a segunda Obrigado.